É manhã pescador, já se lança no mar, pra brigar os pescados, pra ganhar os trocados, para se sustentar, sol a sol com suor, céu e céu, mar em mar, quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo, que não pôde voltar, minha volta se faz, não dá pra retornar, sonha o sol, sonha a cor, surge o medo e temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal, sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal, pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução. É manhã pescador, já se lança no mar, pra brigar os pescados, pra ganhar os trocados, para se sustentar, sol a sol com suor, céu e céu, mar em mar, quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo, que não pôde voltar.